Cante com a gente! Cante com a gente! E o marco me estoura! Vai tudo saber, fular! E o vento vai sobrar! Eu vou nunca longe a dor! Quando você realizar, Me serve por seu amor! Quando estiver no pior do seu caminho! Vou me deitar nos espinhos! Pra você passar! Quero ouvir você dizer que sim! Dizer que sim! Quero ficar com você até o fim! Quero ouvir você dizer que sim! Dizer que sim! Quero ficar com você até o fim! Vigilante! Quero ficar com você! Se ele é um belo altar! E nenhum álbum de flores! Onde nós vamos pesquisar Enquanto o sol vier em baixo No tempo eu vou morar E o arco-lindo ao andar Vamos abençoar Quero ouvir você dizer que sim Dizer que sim Quero ficar com você até o fim Quero ouvir você dizer que sim Dizer que sim Quero ficar com você até o fim Quero ouvir você dizer que sim Dizer que sim Quero ficar com você até o fim Quero ouvir você dizer que sim Dizer que sim Quero ficar com você até o fim Quero ficar com você até o fim Quero ficar com você até o fim Quero ficar com você até o fim